Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, ouvia a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, o semeador saiu a semear. O próprio Senhor Jesus explica para nós o sentido da parábola do semeador. Ele conta a parábola e o discípulo os pede para que ele explique. Então ele está hoje explicando essa parábola do semeador. O semeador é Deus. Deus só semeia boa semente. A semente é a palavra de Deus. Esta palavra é o próprio Jesus. É o próprio Jesus Cristo. E já sabemos que essa palavra não falha. Essa palavra é infalível. Esta palavra, quando colocada em prática, é como uma semente que germina, nasce, cresce e produz muitos frutos. Esta palavra colocada em prática, você vê os grandes resultados em sua vida. Esta palavra colocada em prática, tudo vem por acréscimo. Talvez você não esteja sentindo o resultado desta semente em sua vida. Mas o que pode atrapalhar esta semente? Esta palavra de nascer, de crescer, de produzir muitos frutos. O terreno. O terreno que pode... Não, a palavra é infalível. A palavra nunca falha. Mas o que pode atrapalhar é o terreno. E aqui o terreno é o seu e o meu coração. Deus é o semeador. Deus é o semeador. Deus vem até nós. O que nos impede de acolhermos esta palavra em nosso coração? O semeador saiu para semear, porém, há vários tipos de terrenos. Há vários tipos de coração. Para a semente germinar, crescer e produzir frutos depende do seu e do meu coração. A semente só germina e cresce em você através de você. Se o nosso coração é maldoso, se o nosso coração é falso, se o nosso coração é malicioso, Se o nosso coração é orgulhoso, é ambicioso, perseguidor, injusto, com certeza, com certeza, essa semente jamais germinará nele. Jamais. Jamais. Meu prezado, minha prezada, peçamos a intercessão de Maria Santíssima para que desterre tudo aquilo que nos impede de acolher esta semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado.